Salão dos TAM, Salão Amigos da Pérsia, sejam todos bem-vindos, uma excelente tarde para todos Então vamos começar a nossa Hora do Chá com Cultura do Irã, nossa live mensal aqui do Chá de Rima da Pérsia Para vocês no Shijam, quero saber também quem trouxe o chá para brindar conosco Salão dos TAM, Salão dos TAM, Dossos da Pérsia e Amigos da Pérsia e Amigos da Pérsia Então sejam bem-vindos todos os amigos do Brasil, do Irã, do mundo todo A nossa live Hora do Chá com Cultura do Irã Para quem já está conosco há mais tempo Já conhece a proposta da nossa live E apresentar os temas da cultura do Irã Como sempre, essa é uma live interativa Vocês também podem participar com perguntas Eu vou também estar respondendo algumas perguntas que vocês mandaram anteriormente E abordando esse tema principal que nós colocamos no nosso convite Então hoje é o dia 27 de março de 2022 E no Irã, hoje é o dia 7 do mês de Farvardin Do ano de 1401 Na primeira semana do ano novo Terça, né? Desse novo ano do calendário iraniano Que foi celebrado no domingo passado Enquanto isso eu vou dar as boas-vindas também aqui Estou vendo que já tem pessoas do Irã, né? Espanhol Condom Lopes Seja bem-vindo Muito obrigada Então, salão bem-vindo Então, salão bem-vindo Estão em Irã, Rochamadid Lenguagem de Puyam Puyam, Rochamadid Welcome, my friend Welcome to my live Happy to see you here Eu Puyam, aqui também do Irã Que é um professor de inglês É novo por aqui também Falaremos, né? Sobre os símbolos e tradições do Nungus Para o público brasileiro Que ainda não conhece essas tradições Eu sei que no Irã agora já é quase meia-noite, né? Onze horas, meia-noite Então, eu sempre fico muito feliz com a presença dos amigos iranianos Que estão lá sempre acompanhando Então, novamente para quem chegou agora Sejam bem-vindos A Hora do Chá Com Cultura do Irã Essa live para apresentar a cultura do Irã Para nossos amigos aqui no Brasil, né? Então, eu como brasileira Apaixonada pela cultura do Irã Transmitindo um pouco da minha pesquisa, né? Daquilo que eu estou há anos Transmitindo através do blog Chá de Lima da Pérsia Compartilho aqui também, né? Nas nossas lives mensais E hoje é um dia especial, né? É sempre... A gente sempre faz essa live nos últimos domingos de cada mês Então, hoje é o nosso segundo Nouruz É... Nossa segunda Hora do Chá de Nouruz, né? Ano passado tivemos também a participação Os nossos queridos seguidores E eu vou lendo os comentários de vocês, né? Ao longo da live Enquanto eu vou apresentando também o nosso tema Alexis De Madrid, Espanha Bem-vindo Saludos, amigos Salão Zeynab Parvós Oxumagin Pra começar Eu vou apresentar algumas coisas que tem Lá no blog Chá de Lima da Pérsia Depois eu vou passar esses links pra vocês Então, vocês gostariam de saber Por que o ano novo Pérsia se chama Nouruz? Alguém tem ideia? Por que que... Por que exclusivamente os iranianos tem o ano novo deles? Por que que eles não celebram, por exemplo, como nós No dia 1º de janeiro? Então eu vou ler aqui um artigo do blog É por que o ano novo Pérsia se chama Nouruz Nouruz, a festa anual realizada no primeiro dia do primeiro mês do ano Do calendário iraniano Que é o calendário Chamado Calendário persa, né? O calendário iraniano Calendário Jalali Né? O início desta data Equivale aproximadamente a 20 ou 21 de março É no nosso calendário Que é o primeiro dia da primavera no hemisfério norte Né? Então a chegada do ano novo Pérsia coincide com a chegada da primavera Né? O solstício, né? Acho que é isso Na primavera E ela é celebrada durante 13 dias Então qual que é o significado da palavra Nouruz? Eu vi que vocês colocaram aí Nouruz significa Novo dia Em persa, né? A palavra Nô significa novo E Ruz significa dia Em persa Muito bem Exatamente isso Mas qual que é a explicação desse novo dia Então aqui A gente tem um verbete do Dissanaym iraniano Borhanegate Que diz o seguinte Deus criou o universo neste dia Em que todos os sete planetas estavam no auge de sua revolução E o grau desses picos coincidiu com o primeiro grau de Ares Do signo astrológico de Ares Foi neste dia que o divino ordenou que os planetas girassem E Adão, o primeiro homem, foi criado neste dia É por isso que é chamado Nouruz O novo dia Sobre a nomenclatura Nouruz O erudito persa Albiruni escreveu É o primeiro dia do mês de Farvardin Primeiro mês do calendário persa E é chamado Nouruz Porque é o começo do ano novo Comemorado por Originalmente cinco dias E aí vocês vão ver a explicação Para isso O sexto dia de Farvardin é chamado Nouruz Bozorg Grande Nouruz Que é o dia que Deus descansou da obra da criação E fez o planeta Saturno E foi o dia que o profeta Zoroastro Teve a sorte de apresentar suas súplicas ao Criador Em que o rei Kei Khosro Acendeu aos céus Para quem sabe Kei Khosro é um rei mitológico persa Então Existe toda uma História mitológica E também uma origem religiosa Vocês vão ver depois por trás do Nouruz A gente Viu ter o sexto dia Do ano novo persa É o aniversário do profeta Zoroastro Eu coloquei um post especial Sobre o aniversário do profeta Zoroastro Que a comunidade Zoroastriana no Irã Celebra Como também o grande Nouruz Para eles O dia da revelação do profeta Desse profeta Que foi o fundador da religião ancestral Da pérsia Que até hoje Continua influenciando a cultura Iraniana Bom Espero que vocês estejam conseguindo Acompanhar essa explicação Qualquer dúvida Podem perguntar Tem muitas outras fontes Que citam a origem do Nouruz Essas são algumas Muito bem Então é isso mesmo O Nouruz representa Renascimento Da natureza Com a chegada da primavera Ciclo novo que começa Oi Shoshani Seja muito bem-vinda Muito obrigada pela presença Hassan, Merdi, Etebori São chamadidos Estão falando português Sim Estão falando português Brasiliano português Farsi Lern Desejando happy Nouruz Para todo mundo Happy Iranian New Year Para todos meus amigos No Irã Eu gostei Mas eu tenho Estão falando Então meus queridos Continuando Nosso tema Espero que vocês estejam gostando De conhecer um pouco mais Sobre o ano novo persa Vocês que gostam Da cultura do Irã Devem ter visto Bastante Imagens Do Rapticim Dos amigos De vocês No Irã De outras páginas Que vocês seguem E Antes de falar O que significa Essa mesa do Rapticim Vou falar Algumas tradições Que acompanham O Nouruz O Rapticim É uma delas Então Falamos Que o Nouruz Significa novo dia É uma data Que cai Entre os dias 20 e 21 de março No nosso calendário Dependendo do ano É um cálculo Astronômico Então pode ser Então pode ser que No ano passado O Nouruz Tenha caído No dia 21 de março No ano que vem Também vai cair Esse ano Tenha caído No dia 20 Então esse é um cálculo Astronômico Tem até a hora certa Por exemplo Oficialmente O Nouruz Começou Às 19 horas E 3 minutos Uma coisa assim Lá Do horário de Teorã Aqui no Brasil Foi mais ou menos Meio dia E Meio dia e meio Então A história do Nouruz Ela remonta A 2600 anos atrás Nos tempos Do profeta Zoroastro Do profeta Zartost E dos antigos Reis persas Em seus primórdios O Nouruz Tinha um forte Significado Religioso Ligado À religião Zoroastriana Mas nos tempos Atuais Ele é considerado Uma festividade Do folclore Iraniano Então Todo mundo No Irã Independente Da sua religião Celebra o Nouruz Apesar de De todo esse simbolismo Que advém Das tradições Oroastrianas Que eu vou tentar Explicar bem Basicamente Para vocês Nouruz 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 Também é celebrado Em outros países Além do Irã Na Ásia Central Por exemplo No Afeganistão No Azerbaijão Uzbekistão Tadjikistão As regiões Do Kurdistão Na Turquia No Iraque Exatamente E também Em outros Países Onde há Comunidades De iranianos Ao redor do mundo Onde há Comunidades De imigrantes Iranianos Então Na verdade Essa preparação Para o ano novo Persa Ela começa Um mês antes No começo Do mês de março Os iranianos Eu vou falar Dos iranianos Todo mundo Que comemora o Nouruz Mas eu vou falar Do Irã especificamente Porque Nós estamos falando Da cultura do Irã Então Eles começam Com a limpeza Da casa A faxina Do ano novo Que é o Honé Te Kani Honé Te Kani Significa Sacudir a casa A preparação Do Noruz Começa Com esse ritual Do Honé Te Kani A limpeza Da casa Então Junta Todas as famílias E todo mundo Faz A faxina Da primavera Que chama Tirar todo o pó Da casa Lavar os tapetes Porque é o final Do inverno Então as pessoas Ficam mais tempo Em casa Então imagina Quanta sujeira Tem acumulado Quanto pó Então é uma forma De renovar As energias Para receber O ano novo E aí Uma semana Depois As pessoas Plantam Alguns Vasos De plantinhas Como Trigo Cevada Ou lentilha Que são O sabze Essas plantinhas Eles cultivam E elas vão fazer Parte Do ritual Do ano novo persa Vocês vão ver Depois Onde que ela vai Entrar E no pôr do sol Da última Quarta-feira Do ano Tem a Tcharrar Xambê Suri A quarta-feira Vermelha A quarta-feira Vermelha Também é um Festival Muito especial Tcharrar Xambê Significa Quarta-feira Em persa E Suri Significa Vermelha Esse ritual Da Charrar Xambê Suri É celebrado Com fogueiras As pessoas Fazem fogueiras Então eles pulam Fogueiras Soltam fogos E isso simboliza A purificação O fogo Vai levar Todas as Energias Negativas As doenças As tristezas Então eles tem Uma musiquinha Que é assim Zardia Manastó Como é que é? Zardia Manastó Sorri Doas Man Significa A sua A minha cor Amarela Para você E a sua Cor vermelha Para mim A minha cor A cor amarela Significa Quando a pessoa está doente Ela fica meio amarela Falidez Uma coisa assim E a vermelha É a cor do fogo Trazendo vida Trazendo saúde Trazendo renovação Então as pessoas Cantam essa musiquinha Celebrar A Charrar Xambê Suri A última quarta-feira Do ano Saltando as fogueiras E as crianças Se vestem Como fantasminhas Para representar Os espíritos ancestrais E batem de porta em porta Num ritual semelhante Ao Halloween Então vocês ficam A gente parou Para pensar De onde é que veio Essa tradição Do Halloween Será que também Veio da Pérsia? Existe esse ritual Das crianças Pedirem doces Vestidas de fantasminhas Batendo Uma panela Na Charrar Xambê E Suri Então tudo isso São tradições Zoroastrianas Tradições da antiga Pérsia Então a gente tem Os personagens folclóricos Que anunciam A chegada do Nouruz Na véspera do Nouruz Tem o Hadfiruz Que é uma espécie De palhacinho Nouruz Que chega tocando tamborim Que chega tocando corneta Anunciando a chegada Dando o novo Pérsia Tem o Amonoruz Que é uma espécie De Papai Noel Ele vem vestido de verde O Amonoruz Ele é o velhinho De barbas brancas Que traz presente Para as crianças Todas essas tradições Da antiga Pérsia É quais são as comidas Típicas No Nouruz Tem comidas típicas Igual a gente celebra O ano novo Sempre tem algumas Comidinhas gostosas Então as comidas Típicas do Nouruz São Tem doces especiais Tem as castanhas As famosas Castanhas No Irã Especialmente Pistache Amêndoas Nozes Tem uma abundância De castanhas No ano novo Pérsia Mas os pratos principais Estou só para citar Alguns deles Para vocês ficarem Com água na boca Exatamente Pistaches Amêndoas E água de roça Doces Com água de roça Então alguns pratos Principais Do Nouruz Tem o famoso Sabzi Polo Bomorri Sabzi Polo Significa Arroz Verde Bomorri Com peixe É um arroz Tingido de ervas De ervas verdes Servido com peixe frito Esse é o prato Mais tradicional Do Nouruz Especialmente No norte do Irã Naquela região Do mar Cáspio Onde tem muito peixe Tem também O cucu Sabzi Que é uma espécie De omelete De ervas Tem o estepolô Tudo que é polo É prato com arroz Tá gente O estepolô É um arroz Com macarrão Macarrãozinho Servido com carne de cordeiro Geralmente Carne de cordeiro picada Tem também O dolmê barga Que é uma trouxinha De folha de uva Né Recheada com arroz E carne de cordeiro E o checar polô Que é um É um arroz Arroz doce É tipo um arroz Adocicado Com Frutas Com passos Ele se chama Checar Significa açúcar Polô Que significa O prato com arroz Vocês perguntaram As celebrações Do Noruz Quanto tempo dura? São 13 dias Então Oficialmente 4 dias São feriado No calendário Enganhando São feriado Que fecha Tudo Mas As escolas As repartições públicas São 13 dias São 13 dias De férias escolares E Férias Dos funcionários públicos De alguns lugares Também públicos E de alguns comércios Também Então as pessoas Fazem todas as compras Antes No Noruz E o 13º dia É o Isso mesmo É o Cisda Bedar É chamado Cisda Bedar Que é o dia da natureza Em que as famílias Saem de casa Para comemorar Ao ar livre Com Piquenique O famoso Piquenique E locais Próximos da natureza Como parques É Florestas Bosques Então esse é o Cisda Bedar É o último dia do ano novo persa Das comemorações do Noruz E as pessoas Procuram se divertir ao máximo Jogar bola Fazer brincadeiras Porque É um dia As pessoas tem que ficar fora de casa No dia do dia do ano novo persa Que acredita-se que É Cisda É o número 13 Na cultura persa O número 13 Também Ele é considerado Um número de azar É bem Uma curiosidade isso Então as pessoas Têm que evitar Ficar em casa No dia 13 No Cisda Bedar Então as pessoas Vão se divertir Vão fazer piquenique Porque no dia seguinte Todo mundo vai As crianças vão voltar Para a escola E os adultos Vão voltar Para a sua rotina Normal de trabalho Muito bem Eu vou ler agora Os comentários de vocês Tem várias grafias Diferentes Para Noruz Em persa No irã Se fala Noruz Mas existem Algumas grafias Que é Nabruz Ne Nebruz Sei lá A forma Portuguesada Seria Noruz S e o W Mas internacionalmente Se fala Noruz Com o W Antes do R Noruz Os persas São muito inteligentes Devíamos comemorar O ano novo Nessa data Em vez do inverno Bom É Eu não sei Mariana Em Portugal Eu acho que Vocês também Estão no hemisfério norte Mas aqui no Brasil Nós estamos No outono Agora Estamos oficialmente No outono Então Para nós Aqui no hemisfério sul Não faria sentido Né É Comemorar o ano novo Eu acho que já também Não faz sentido Comemorar no dia No meio do verão Né No dia Primeiro De janeiro Mas Em cada lugar Tem as suas tradições E a primavera Acredito no hemisfério norte Em alguns países A chegada da primavera Ela é muito mais Eu não sei Por exemplo Aqui no Brasil Nós não temos neve Né No Irã Tem neve Na maioria do país Né O Irã Tem as quatro estações Muito bem Demarcadas Na maior parte do país Acredito só no sul do Irã Que é muito mais calor Mesmo Né Que ali na Perto do Do litoral Do golfo E É isso Então aqui no Brasil A gente não sente Não sente Tanta essa emoção Da chegada da primavera Né Quanto acho que os iranianos sentem Né De ver a neve derretendo Ver as flores Brotando Né No país todo Eu senti o cheiro Né Da Da primavera Boa noite Billy Muito bem Vindo querido Obrigado Mohamed Mohamed Nasiri Salam Aziza Malire Malire John Aqui meus amigos A do Irã Também Estão aqui presentes Tô com muita saudade Então vamos falar do Raft sim Né Da Da mesa Tradicional do ano novo Persa É Vocês já viram Uma mesa de raft sim Então raft sim Pra quem não sabe É uma das tradições Mais importantes Do Lurus Né Dos símbolos Mais Ricos Mais Fortes Né Do ano novo persa Raft significa o número 7 E sim É a letra S No alfabeto persa Então raft sim Pode ser traduzido como A mesa Dos sete S's Né Raft sim Então essa mesa Ela é montada Na véspera do ano novo Do Lurus Né Ou alguns dias antes As pessoas vão preparando Né Os itens Então vocês lembram Que eu falei Que as pessoas plantam Né Os Broca de trigo Lentilha Cevada Chama Sabzi Então O Sabzi É um dos itens Que vão compor A mesa Do raft sim Né Aquele matinho Né Que eles colocam Num vaso Geralmente colocam Um lacinho vermelho É Então cada um Desses símbolos São sete símbolos Começados com a letra S Eu vou falar aqui O que simboliza Cada um deles Então O Sabzi O broto de trigo Né Representa o renascimento Né Porque é uma planta Eles colocam Pra germinar Ela vai germinar Muito rápido Né Então Coloca Algumas semanas antes Do ano novo Pérsia Chega no dia Ela já tá ali Prontinha Né Bem Crescida E um dos outros Símbolos Segundo o S É o Samanu Que é O pudim Feito Com O broto De trigo Com esse Esse mesmo Broto de trigo Né Que é colocado Na mesa Também é feito Um pudim especial Que se chama Samanu Né Um pudim Marronzinho Meio Caramelado Sei lá Né Eu já devo ter Contado em algum momento Né Minha experiência Comendo Samanu Lá no Irã Realmente é muito Doce Muito 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 Doce Né É um doce Muito doce Realmente Muito doce E ele simboliza É Uma vida Mais doce Né É um desejo Que as pessoas Tenham uma vida Mais doce Como ele vem Do trigo Do trigo Que representa A vida Então É um desejo Que essa vida Se torne Cada vez mais doce Né Então esse é o Samanu O Samanu É muito doce Mas é É gostoso Né Só não Comam Em essência Tá Esses São Dois S Né Então tem mais O terceiro S Que é o Siba Que é A maçã A fruta Né A maçã Que representa Saúde Beleza Eu Eu amo Maçã Eu sei vocês Né Maçã Tem um símbolo Muito importante Na cultura Versa Todos os médicos Falam né Que uma maçã Por dia É Cola uma maçã Por dia Pra você ter saúde Então realmente A maçã Que é uma fruta Muito bonita Também Representa A saúde E a beleza O quarto S É o Senjed O senjed É uma frutinha Típica do Irã Né Não existe Aqui no Brasil Ela é de uma árvore Chama Lotus Não é a flor de lótus É a árvore de lótus Que é uma É uma árvore Que representa O amor Diz que quando a árvore De lótus Está em plena floração A sua fragrância E seu fruto Fazem as pessoas Se apaixonarem Né Então O senjed Significa Que o ano novo Traga amor Né Novos amores Para as pessoas Aí foram Quatro S Né O próximo é o Cira Cira É o alho É o alho O mesmo alho Que a gente usa aqui Na nossa culinária Né Que representa A cura Das doenças Então coloca ali Uma cabeça de alho Na mesa também Né Do have to see O alho Ele é famoso Né Por ser muito Medicinal também Né Ele tem propriedades Medicinais Muito famoso por isso É Então O sexto S É o Somag Que é Aqui no Brasil A gente conhece como Somagre Que é um tempero Muito usado Na culinária Árabe Né Árabe Síria Sírio-sibanês O somagre também é usado Na culinária iraniana É um tempero da cor vermelha Né Ele representa A cor do sol Né A vitória do bem Contra o mal E o O sétimo É o serquê Serquê É o vinagre É o mesmo vinagre Que a gente conhece aqui Que representa Amadurecimento E paciência É símbolo da sabedoria Então esses são os sete Símbolos tradicionais Da Raft Sim Mas aí vocês vão me perguntar É Mas Janaína Eu vi Em outro lugar Que tem um monte de coisa Na mesa do Raft Sim Além dessas sete coisas Né Por exemplo Algumas famílias colocam A flor Do Sombol Que é o jacinto Uma flor roxa Né Muito bonita Colocam Moedas Que é o Seque Começaram com S também E algumas colocam O relógio Né Que é o Soat É Uma explicação pra isso É que É quando passa Né A noite do Ano Novo Persa As pessoas Vão comer O Samanu Vão comer as frutinhas Vão comer a maçã Então precisa deixar Alguns outros itens Com a letra S Que não sejam comestíveis Né Então coloca Substitui por outros Outros símbolos Que começam com a letra S Então você pode colocar lá O Sombol no lugar do Samanu O Seque no lugar do Do S Do S As frutinhas As moedas no lugar das frutinhas São exemplos São exemplos Né E o relógio Então todos esses símbolos também Né Têm significados Né O relógio significa o tempo As moedas simbolizam a fartura O Sombolo significa também a primavera Né É uma flor típica da primavera E vários outros elementos E além disso tem também O espelho As velas E O peixinho dourado Aqui tem uma imagem Né Mais ou menos Simbólica Né Do Do Ratsi Ilustrativo Então vocês estão vendo Né Que tem espelho Tem Casteçal com vela Tem um aquário com um peixe Tem ovos coloridos Tem um livro Se vocês Um dia tiverem Privilégio de visitar um templo Zoroastriano Vocês vão ver que eles tem tipo Não sei se é bem Um altar Né Que tem o espelho As velas E o livro No meio Né Então essa Disposição Tem várias Várias outras mesas típicas também Né Outras celebrações iranianas Como a Yalda Xabayalda Que é a noite da A noite mais longa do ano Do sol É Que nosso de inverno Né Acho que é isso Então eu vou falar um pouco O que significam esses outros símbolos Por exemplo O espelho A vela O peixe Os ovos Não começam com a letra S A letra C Né Então Por que eles estão também na mesa Do Ratsi Assim Porque eles tem um outro simbolismo Lá no blog Eu tenho um post Bem Longo Né Bem Esclarecedor Sobre esse tema Mas aqui Eu não consigo me aprofundar muito Né Senão a gente vai ficar muito tempo Falando sobre isso São Explicações bem filosóficas Mesmo Né Talvez em algum momento Eu traga essas explicações Para vocês Em alguma outra live A gente tem o espelho Em peça se chama O-i-i-nê Né Espelho Não começa com a letra S O-i-nê Não com a letra A Aleph Aleph O-i-nê É O espelho Representa A autoreflexão Né Você Olhar para a sua própria alma Refletir Né Que tipo de pessoa Você quer ser Nesse novo ano Que está chegando Né As velas Em peça é chama Chama também Começa com o outro S Né O S O X É um som de X Né De SH Mas não é o sim Então As velas representam A luz Né Como Todo templo religioso Né Todas as religiões Tem velas Né Então no islam Tem vela No cristianismo Tem vela Então o astrismo Também O fogo Tem um papel Muito importante Né E E tem ali O peixe Inversa peixe É morre Né Não começa com sim Também Morre É com M O peixe Alguns falam Alguns falam Que ele é um símbolo Por ser um peixe Dourado E também Representa A fartura Né Representa A desejo De riqueza Mas porque ele está Dentro da água Ele simboliza Também É A vida Né A criação Da vida Que a vida Começou na água Né A criação A vida Surgiu na água E Vocês vão notar Né Que nós estamos Muito perto De qual data Da Páscoa Né Os ovos coloridos Né Os ovos Decorados Na mesa do Raft Sim Também tem Os ovos Coloridos Que são Não começa Com sim Né Torme Morg Torme Morg Significa Ovo Inversa Torme Ovo de ave Né Especialmente Ovo E ovo de galinha É Então é um ovo Decorado Símbolo Símbolo Da vida Do nascimento Né E da Fertilidade Então Provavelmente O símbolo Dos ovos De Páscoa Também Devem ter Seus antecedentes Falei do livro Falei do livro Também Né O livro O que Tod O livro Pode ser Qualquer livro Sagrado Da religião Que a pessoa Pratica Por exemplo Uma família Muçulmana Vai colocar O Alcorão A família cristã Vai colocar A bíblia Família Zoroastriana Vai colocar O Avesta Mas Também pode ser O livro De poesia A maioria Das pessoas Colocam O de Van de Raves Ou o Charnamé De Ferdowsy Que é um dos livros Mais Importantes Na literatura Persa Então Aqui No Brasil A gente teve Oportunidade De fazer O Nouruz Algumas vezes Né Parceria Com o Espaço A Propria Arte As únicas Duas vezes Que a gente Celebrou O Nouruz Presencialmente Eu coloquei Lá O Charnamé A nossa Raft Sim A gente montou Toda a nossa Raft Sim Bem Improvisada Com as coisas Que a gente Tinha aqui E Então Essa Raft Sim Que a gente Vê Essas tradições Que a gente Vê Do Nouruz Hoje Elas são Uma fusão Das culturas Zoroastriana Islâmica E De outras Tradições Também Como o Nouruz É celebrado Em outros Países Também Então Cada um Coloca na sua Culinária O seu toque Especial Ramezane Ramezane Charob Mas O chegado Do Islã Foi proibido O uso do vinho Então acredita-se que substituíram o vinho pelo vinagre O vinho O vinho também tem esse processo De fabricação Que é semelhante Ao vinagre Que tem a fermentação Então ele representa também A paciência Seria o mesmo significado Então acho que eu falei de todos os símbolos Não esqueci nenhum Então todos esses símbolos da Raft Eles representam coisas positivas Não são só enfeite São símbolos para se refletir Sobre a vida Sobre o tipo de pessoa que queremos ser No próximo ano Sobre também o mundo que queremos construir Sobre os valores Sobre as possibilidades Que nós temos também De olhar para a natureza De pensar Cuidado com a natureza De apreciar a beleza do nosso mundo Então tudo isso na cultura Versa, na cultura iraniana É muito É muito vivo É muito rico Então as celebrações Tradicionais da cultura persa Elas observam Os ciclos da natureza Então você celebra a chegada Da primavera no Noruso Você celebra a chegada do outono No mergão Se eu não me engano Você celebra a chegada do inverno Na Yaldó Tem uma celebração de verão também Que eu não lembro o nome agora Que não é tão É tão famosa Todas essas celebrações são comemoradas no Irã Hoje em dia Mas nenhuma delas tem a força do Nauruz Tem essa importância do Nauruz Que é um elemento da identidade cultural persa Que é celebrado em outros países também Que tiveram essa influência da cultura persa Então o Nauruz Além disso ele é um patrimônio da humanidade Ele é um patrimônio A Unesco reconhece o dia internacional do Nauruz Como um dos patrimônios da humanidade Então daí O que eu acho muito legal A gente trazer também o Nauruz Para o Brasil Que a gente se vê no Nauruz Não só como um símbolo da cultura iraniana Mas um símbolo da cultura universal Que eu acredito que esses são valores Esses valores que a gente acabou de falar aqui De refletir Da luta do bem contra o mal Da luz contra as trevas Do desejo de saúde para o mundo Para as pessoas Desejar o amor Desejar o mundo mais próspero para todos Tudo isso são valores universais Não é só desejo dos persas É desejo de toda a humanidade E acredito que em alguma medida Em todas as culturas Isso também exista Esse tipo de comemorações Se vocês tem mais alguma pergunta Sobre o Ano Novo Persa Se não eu vou falar Brevemente Fazer uma propaganda aqui Da nossa viagem para o Irã Em 2022 Então, para quem quer viajar para o Irã Em 2022 A Zizan Tour Em parceria com o Chá de Lima da Persa Tem um pacote especial Que são 12 dias em um tour histórico cultural Em outubro Quem tiver interesse em saber mais informações Tem lá no blog Tem aqui também no Instagram Ou pode entrar em contato comigo pelo direct Que eu posso passar mais informações de contato Sobre as reservas Sobre o nosso roteiro Então, a princípio Esse pacote Que está com saída em dia 16 de outubro Então, são 12 dias Visitaremos as cidades de Teherã Kermã Yazdi Shiraz Isfahan E Kashan Então, além de Explorar a arte A cultura A hospitalidade As paisagens magníficas do Irã Também vai ser uma grande experiência De imersão Na cultura iraniana Em Teherã Nós vamos conhecer Os museus Os palácios De Teherã Que é uma cidade Moderna e histórica Em seguida Kermã Que é uma cidade Lá no meio do deserto Então, a gente vai ter uma experiência De um tour no deserto De conhecer A paisagem Dos desertos do Irã Os caravansarais E os calutes As montanhas Em seguida E Yazdi Também A cidade histórica Que é O centro Das servições Oroastrianas No Irã Então, tem uma experiência Cultural Uma imersão cultural Na cultura Ancestral do Irã Em Yazdi Visitando os templos Oroastrianos E conhecendo Também Essa aqui é uma das cidades Mais magníficas Do Irã Em seguida Shiraz O Jardim da Pérsia Onde Estão os túmulos Dos grandes poetas Também As ruínas históricas De Persépolis Passar Gad Seguida Seguida Isfahan Uma das cidades Mais lindas Do Irã Uma das cidades Mais bonitas Do mundo Com Seus palácios Mesquitas Grande praça Somate de Arran O Bazar O famoso Por ser o centro Das artes No Irã Né Depois Caxã Também Que é uma cidade Histórica Muito importante Com o grande Jardim Fim E as casas Históricas É um lugar Muito Importante Para quem quer Conhecer A história Do Irã Caxã Né Então nós vamos Passar Pela Antiga Rota Da Seda Conhecer Né Um dos Das cidades Mais importantes Do Irã Tendo como Diferencial Nesse roteiro Kermã Né Que é uma cidade Que Não tem Todos os Roteiros Tradicionais Né E O diferencial Né Para quem Adquirir Esse pacote A Zizantur Faz todo o serviço Da solicitação Do visto Né Que muitas vezes É complicado Né Você solicitar O visto A gente Você conta Com a experiência Né Da Zizantur E das suas parcerias Na solicitação Do visto E também Ganha O exclusivo Guia de viagem Da Zizantur Chá de Lima Da Pérsia Né Que tem Várias dicas Né De De como Pedir comida No restaurante De como Fazer compras De como As mulheres Como se vestir Né O que levar Na mala Então Tudo isso São Alguns Dos presentes Né Da Zizantur Em parceria Com o Chá de Lima Da Pérsia Então Para vocês Que quiserem Saber mais detalhes Desse tour Podem Entrar em contato Né Que eu Repasso Né O informativo Com todo o roteiro Completo E as informações De contato Vocês estão Perguntando Quem ainda Não tem passaporte Então Passaporte Passaporte É um documento Né Que Cada turista Tem que fazer o seu Né Cada turista Tem que Primeira coisa Que você tem que fazer O seu passaporte Para viajar Para qualquer outro país Né Por conta da agência É O visto Né Que é a documentação A documentação Do visto Né Que aí tem um formulário É Tem várias coisas Que a agência Vai pedir para você Para tirar o visto Né Essa Essa Eu sei Essa é uma dúvida comum Né Para quem nunca viajou Para fora do Brasil Né Então A primeira coisa Que você tem que fazer É tirar o seu passaporte É Você pode É Pode Por exemplo Pedir O visto Direto pela embaixada Do Irã Sem precisar De uma agência Mas é É muito mais burocrático Né É muito Dinheiro Nossa E Até que Eu não sei como está agora Né Mas Eu sei que mudou Os procedimentos De tirar o visto Porque eles mudam Constantemente Né Então É Se você faz o visto Por uma agência Você tem muito mais Facilidade Né Para pensar Na sua viagem Tem muito mais Tranquilidade Né Porque a gente perde Muito tempo Né Com essa coisa do visto Só que às vezes até acontece Você mandar tudo E embaixada Negar o seu visto Porque faltou alguma coisa E você tem que mandar Toda a documentação De novo Né Já aconteceu Né Com algumas pessoas Me pediram informação Falaram que é muito É muita coisa mesmo Né Eu lembro que antigamente Não era tão complicado Tirar o visto Para o Irã Mas agora Não sei Né Os procedimentos Vão mudando Várias coisas Vão mudando As cotações Aqui eu não tenho como Passar Né Os valores exatos Né Vocês entrem em contato Com a Aziz Antur Né No link Que tem lá no blog Que tem várias opções Também, né Que você pode personalizar Né Dentro desse pacote Se quiser Ah, eu quero incluir Uma outra cidade Eu não quero ir para essa cidade Eu quero me hospedar Em outro local Então você tem opções, né Então é As cotações É direto Com a agência, né Então o pacote Ele inclui As hospedagens E Os traslados Dentro Do Irã Né É isso que E a cotação Da passagem Também é feita Pela agência A melhor cotação Nessa época Que vai ser Em outubro A gente já passou Bastante informações Né Se tiverem mais alguma pergunta Podem entrar em contato Comigo Pelo direct Sei que os amigos do Irã Participam aqui Eles ficam morrendo De vontade De participar Mas essa live Era feita especialmente Né Para De brasileiros Para brasileiros Né Ou Público Falante Da língua portuguesa Né Portugal também Né Que me entendem Querem conhecer A cultura do Irã Quem sabe No bom dia A gente faz Uma live Em parceria Com nossos amigos E a próxima live A gente vai fazer Em abril Sempre No último domingo Do mês Nas próximas lives Eu vou estar falando Mais sobre Turismo no Irã Sobre as cidades Sobre essas dúvidas Que vocês têm Sobre Viajar Para o Irã Falar sobre As cidades Sobre os pontos Turísticos E aí eu vou estar Tirando As dúvidas De vocês Né Então É isso pessoal Agradeço muito Muito Pela presença De todos Que estiveram aqui Presentes Mais uma vez Na nossa hora Do chá Bhakti Chai Bofar Hangengong Heili Manu Hame Guston Danyong Então Tenham uma excelente Semana Um grande abraço E Mais uma vez Feliz Nourus Nourus Maborak Roda um fez Roda um negador Tchau 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 E aí